Sejam bem-vindos a mais uma campanha aqui no canal do Zang, dessa vez com os Guerreiros do Caos, com Archeon, o Escolhido Eterno. Então, o nosso nome de facção será o Caos Indivisível, o Caos Unido. Então, tributos da raça temos despertar das tribos, revive tribos de Norsk derrotados como escravos dos senhores do caos, corrupção do caos, ruína rastejante e traiçoeira que pode ser espalhada pelo território inimigo, causando problemas de ordem pública e rebeliões do caos. Unidades poderosas com infantaria e monstros blindados. Desafio inicial é difícil, efeitos da facção, posso receber uma benção de um dos quatro deuses do caos, desbloqueio e recrutamento do herói glorificado, ataque corpo a corpo mais cinco, para cavaleiros do caos, relações diplomáticas menos 50 com todas as facções, efeitos do senhor, resistência física 10% para unidades de cavaleiros do caos, renda decorrente da devastação de povoados mais 10%, manutenção menos 10% para unidades de cavaleiros do caos. Espadas do caos, o regimento renomado, servem Archeon de graça, ok, nosso solo e nosso exército. Começaremos com um grupo de escolhidos, um grupo de guerreiros do caos, de alabardas e com guerreiros do caos. Então, vamos lá, jogaremos no mundo difícil, batalha no mundo difícil também, então, bora. Você é o ever-choven, os caos-gods chamam você para a acção, poderoso campeão. Sua louça para a ruína deve ser sada. Você irá para a terra dos mortais para expulsar o medo e destruição. As tribus do norte vão cair facilmente antes de você. Fique aqueles que precisam de se juntar na sua causa e curtir os restos. Mais longe do norte estão as nacionais de homens. Eles vão resistir a sua avançada e por uma boa razão. Você irá lhe dar uma annihilação, poderoso Senhor. Divide os mortais para trazer o favor dos caos. Os guerreiros do caos não podem habitar povoados, ao invés disso, vagam pelo mapa como hordas e podem montar acampamento. Só isso que eu não tinha lido. O jogo, como sempre, adora fazer umas travadas sem motivo, às vezes. O peão. Devolve-se para o pilha e o seguinte número de povoados. 4. Todos são peões do caos. Todos terão de servir. Faça a vontade dos deuses do escuro e traga a destruição. Assim o caminho estará aberto para o fim dos tempos. Total de agraciação, mais 2 mil. Então eu vou parar aqui em 25% para acampar. Preciso recrutar mais unidades, né? Você vê que nossa renda já está negativa ali. Então a gente tem que ser super agressivo nessa campanha. Porque... Senão a gente não vai conseguir manter nossos exércitos. Então eu vou gastar um dinheiro aqui para precisar da tecnologia já. Preciso de spoilers pós-batalha. Então vamos passar o turno aqui enquanto a gente recruta nossas unidades para atacar o acampamento ali. A gente começa com um guerra com muita facção já. Então é normal, vocês vão ver, alguns exércitos vão ficar vindo caçar a gente o tempo inteiro. Então o início da campanha do caos é basicamente a sobreviver. Que é o mais difícil. E no início também é ideal que você junte a maioria das tribos do Norsk que você conseguir. Então eu não vou atacar os humanos ainda. Eu vou transformar as facções de Norsk em vassalos mais rápido que eu conseguir. Para eles me ajudar a atacar as outras facções que já vão ter aliados nesse tempo. Que eu estiver fazendo isso. Um dos maiores desafios também que eu vou ter de início vai ser os Anões de Krakadraki. Vai ser meio difícil passar por eles. Mas eu acho que a gente consegue. Os guerreiros do caos eles são conhecidos como homens do norte. Ou servos do escuro. Pelas outras facções. E eles habitam essa região ao norte. Que vocês conhecem como região de Norsk aí. Deserce do caos. E diferente dos guerreiros de Norsk. Eles são mais favorecidos pelos deuses do escuro. Apesar de eles servirem os mesmos deuses. Os guerreiros do caos eles são mais fortes. Então vocês vão ver ali que no meu exército também tem os salteadores. Mas eles são um pouquinho mais fortes do que o normal. Então os guerreiros do Wainer já estão vindo aqui perto da gente. E aí pelos guerreiros do Wainer que a gente vai começar. Tecnologia pesquisada. O caminho da ruína. Quando o prêmio é um poder incontestável. Pode esperar uma jornada bem arriscada. Então ganhamos mais reposição. E ainda gera propulsões da horda. Tá, vamos atacar já o campamento aqui. A gente nem precisaria lutar essa batalha, né? Mas como é a primeira batalha do vídeo eu irei lutar. Vamos salvar aqui. E vamos lá enfrentar o Wainer punho de ferro. Ou de aço. Começamos com 20, 300 de magia. Tá bom pra início. Os salteadores eu quero vocês na esquerda. Meus cães de guerra na direita. Meus salteadores aqui vocês vão ficar na frente. O guerreiro do Caos eu quero dois de cada lado. O meu grupo dos colhidos vou ficar aqui atrás. O guerreiro do Caos também. Pra dar um suporte pros salteadores. E a Arkeon aqui também. Vamos começar aqui. Vamos mandar todo mundo vir pra cima. Vocês já podem vir aqui atirando esses salteadores. O guerreiro do Caos vem pra cá. A Arkeon assim que possível já pode começar a jogar bolas de fogo ali na galera. Já vamos começar a machucar as unidades deles né. Os outros salteadores. Vamos separar mais os meus aqui pra gente não tomar muito dano. De estar aglomerado. Esse grupo deles aqui já está machucado. Então eu duvido que eles tenham chance de ganhar da gente. Na final é a mesma unidade. A Arkeon jogou uma bola de fogo. O Einar jogou uma bola de fogo na gente. A galera aparentemente parou de atacar. Deixa eu pausar aqui rapidamente. Você ataca aqui. Você... Aqui. Aqui. Você aqui. Você aqui. Você aqui. Você aqui. 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 Crias do Caos se joguem aqui. Escolides aqui. E... Você vem pegar o Einar Tá, acho que mandei todo mundo atacar, então vamo lá Aqui temos os nossos guieiros do caos Mais guieiros do caos, nosso grupo de escolhidos aqui atrás, nossa batalha é mais forte Eu não posso perder de jeito nenhum no início da campanha, porque eles vão vencer muitas batalhas pra mim Mas aí não vão voltar, então vamos atirar nesse grupo aqui Algumas batalhas dele vindo pra cimentar a gente aqui, mas eu não acho que elas vão querer seguir em frente com essa ideia Vamos jogar mais uma bola de fogo aqui, Archeon Não acertou muito bem, mas, out Agora, guerreiros do caos contra guerreiros Norsica A batalha é um pouco equilibrada, mas ainda assim Não pode ser um problema pra eles Pra gente também, né? A gente não tem um exército dos melhores ainda, então É ideal que a gente perca o menos possível de agilidade no começo dessa campanha Vou pegar uma bola de fogo aqui, Archeon Abufa essas crias do caos aqui Os lobos devem pegar os nossos aqui Deixa eu recuar esse grupo aqui Vou deixar um slow motion rapidinho aqui só pra Ter noção do que está acontecendo O problema é que esses caos de guerra Norsica Eles são melhores porque eles tem aquele Ataque de Frostbite Que me deixa lento A gente tem que tomar bastante cuidado com isso Não é batalha de cidade, então se a gente ganhar aqui O exército inteiro some E dá tempo da gente recuperar os nossos exércitos Então vocês podem chegar atropelando essa galera aqui atrás Archeon tá aqui ganhando sem problemas Vai lá de frente Os cães deles já eram também, vamos focar aqui em pegar essa cavalaria agora. Devemos dar uma vestida aí atrás, então sai daí. Os coletes podem se jogar aí no meio. Vamos pressionar aí essa cavalaria, os nossos de um lado e os cachorros do outro. Não tem problema de eles ir. Mas ainda sei se conseguir fugir um pouquinho. Não tem problema não, a gente vai alcançar ainda. Está vindo mais gente ali no fundo. Aqui correram, Einar tentou vir aqui brigar na linha de frente, então vamos mandar o Ark brigar com ele. O Ark é muito forte corpo a corpo, então é bem difícil alguém ganhar ele de um para um. Bola de fogo fazendo fila. Boa. Isso não foi pensado ser. Morada Horstmann! Agora é o nosso tempo! Muita eles todos! E aí vitória, nem precisamos perseguir ninguém. Então não perdemos muitas unidades, só os salteadores aqui, mas eles são na linha de frente, então é normal eles morrerem bastante numa batalha. Vitória acirrada. Beleza, então aqui a gente pode devastar para um dos quatro deuses, Khorne, Slanesh, Nurgle e Ultzend. Cada um dando um bônus diferente. No momento eu acho que o mais interessante de eu ter aqui é o movimento de campanha, então eu vou devastar para Slanesh. Quando a gente devasta a gente não tem como fazer nada de acampar, então eu vou deixar aqui nesse invocando para aumentar nossa taxa de pesquisa, embora aumente a manutenção. Como sempre aquela travadinha na hora de entrar aqui, então eu vou colocar um ponto aqui e aqui para reduzir a manutenção dos nossos guieiros do caos, afinal a gente tem quatro deles. E quanto menos manutenção a gente tiver nos nossos exércitos, melhor para a gente. Então eu vou passar o turno aqui de novo. Agora essa facção de Barson League está sem nenhum exército para a gente ter que se preocupar. Uma coisa que é importante frisar também nos guerreiros do caos é que é uma facção composta por humanos. A maior parte dos seus seguidores são humanos e o que é bem estranho é que a facção dos humanos do velho mundo é conhecida por seu escudo do mundo. Então o Império, a Britônia, eles que defendem o velho mundo dos guerreiros do caos. Só que ao mesmo tempo eles também são os que causam o problema no velho mundo, afinal eles participam dos guerreiros do caos. E como os humanos são a raça mais suscetível a cometer atrocidades, eles são os termos perfeitos para os guerreiros do caos. Tentar jogar só as máculas de corrupção em cima deles. Lembrando que cada parte do episódio eu vou tentar trazer uma parte da história para vocês. Então, normalmente eu faço isso do começo para ter tempo de jogar depois sem nenhum problema. Paz do Império, isso aqui é do Steel Fate para você escolher se você quer que todas as facções do Império sejam aliadas e não podem declarar guerra nelas mesmas. Ou se é falso e elas não podem declarar guerra nelas mesmas. Eu vou falar que os hombros são verdadeiros para elas ficarem como aliados e não se atacar. Porque quem tem que atacar elas sou eu. Então, eu não quero que elas se matem antes de eu chegar lá perto. Então, eu vou vir aqui perto, eu vou acampar. Eu poderia melhorar isso aqui, mas eu ficaria com uma renda negativa no turno seguinte. Então, eu vou ter que esperar um pouquinho aqui. Aqui a gente tem os regimentos renomados. Só no nível 10 eu vou poder pegar um. E esse aqui é o que a gente pode pegar de graça no nível 20. As espadas do caos. Eu não posso recrutar mais nada porque não tem como eu manter esses exércitos neste momento. Então, eu vou ter que lutar com esse aqui por um bom tempo. Eu poderia até tentar colocar um desses canhas de guerra, já que eles não são muito bons por mais infantaria. Mas eu prefiro ter mais unidades para perseguir porque eu tenho unidades bem fortes como os escolhidos. E assim que a gente começar a ganhar a batalha, eu posso mandar os cachorros perseguir. Afinal, se os inimigos estão perdendo, a gente não precisa se preocupar em ter muita infantaria sem ter gente para perseguir depois. Porque quanto mais você conseguir perseguir, mais rápido o exército inimigo vai desistir. Vendo que eles estão ficando com pouco número. Uma coisa também que diz lá na história dos Guerres do Caos é que enquanto haver o caos do mundo, os deuses do caos vão ficar trazendo mais e mais servos para a sua causa. Então, as invasões nunca acabam. Então, não importa quantas invasões os defensores aqui do velho mundo conseguem empurrar de volta para os desertos do caos, mas daqui a um tempo sempre vai voltar um exército de novo dos deuses do escuro para trazer a destruição para esse mundo. Então, é um ciclo sem fim. Então, essa facção de Barçoling vai ser nosso primeiro vassalo. Talvez eu nem preciso lutar essa próxima batalha. Talvez. A Beachmen Rising eu quero que os Beachmen façam uma invasão também. Afinal, eles servem os deuses do caos justamente como eu. Então, eu não preciso lutar essa batalha, né? Mas, será que vale a pena? Deixa eu ver como é que é o mapa. Se é que tem um mapa custom, né? E o que o jogo não quer mostrar para mim? Não é um mapa tão diferente. O Iris não tem tanta coisa diferente assim também, né? Então, eu não vou lutar não. Vamos ganhar tempo no vídeo. Então, eu vou subjulgar essa facção aqui. Agora ele está com o meu vassalo, né? Deixou até confirmar isso. Porque no meu último vídeo do Throg, eu estava libertando as facções com um aliado militar e nem estava percebendo. Então, foi um assino meu mesmo. Então, eu vou melhorar essa aqui agora. O próximo passo é atacar aqui a cidade dos anões. Eu estou com 29, então não gosto de fazer mais nada. Pontos de habilidade. Coloco mais um ponto aqui para reduzir a manutenção. Coloca aqui para aumentar o movimento de campanha. Beleza. Passo turn. Para mim, as Guerras do Caos é a facção que tem mais dificuldade de jogar. Justamente por esse negócio dela quase nunca ficar com a renda positiva. É bem complicado de você manter os seus exércitos assim. Fora que você é atacado de todos os lados e é bem complicado de você fugir às vezes. Então, ou você ganha as batalhas que você luta ou você vai perder a campanha de cara. Espera que a noite para cada cara que não esteja em Sojitraken ali. O bom de ter um vassal aqui agora é que eu tenho onde recuperar meu exército mais rápido. Afinal, é um território aliado. Vou acelerar aqui que eu esqueci. Vou acelerar aqui que eu esqueci. Ainda não, então a cidade está sem proteção, a menos que eles venham aqui fazer alguma coisa. Poderia agora tentar recrutar mais alguma coisa. Mas eu não vou fazer isso. Quero manter meu exército. Posso saquear aqui. Também seria interessante. Eles vão odiar um pouquinho para fazer isso, mas... Eu preciso de dinheiro. Um exército grande do Thorgaard Cromson veio enfrentar a gente. Como eles estão em marcha, eu acho que eu vou encarar. Agora a gente já passou para cada cara que eu posso acelerar. Seria bom se deixassem contragolar os exércitos dos seus vassalos, né? Tipo, eu já clicava aqui e mandava o link para perto para me ajudar aqui. Aí você só luta com o seu exército, mas o exército do seu vassalo vai ser lutado pela IA mesmo. Faz só para você conseguir um mandar para onde ele quer aí mesmo. A guardição deles tem 8, vai ter uma catapulta... Vai ter... O Thorgaard, que é um cara forte, né? Mas o Arkham com certeza ganha dele. Nosso exército está recuperado, então vamos encarar esses anões aí. Perfeito. Essa é uma batalha um pouquinho difícil, dado que eles tem bastante guerreiros anões. Mas o exército dele tem bastante mineradores também, então a gente consegue bater fácil neles. O problema é esses matadores, esses Ruskars e esses Wardbearers aqui. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Vamos salvar e bora lá. Começamos com 16 litros de magia, dá para tentar pegar um pouquinho mais. Lembrando que os anões não tem cavalaria, então é bem fácil de você contornar eles com cavalaria se você tiver. Então a gente no caso aqui tem os nossos aqui, né? Vamos fazer a mesma estratégia. Os salteadores permaneçam aqui. Os guerreiros do caos aqui. Vocês aqui. Escolhidos aqui na esquerda. Crias do caos aqui. Archeon... Opa, cliquei errado. Archeon. Você aqui. Então vamos começar aqui, vamos pausar rapidamente para mandar a galera ir para frente. Venham para cá. Salteadores vêm para cá. Cães de guerra vêm para cá. Vamos começar a bagunçar a formação deles aí para eles ficarem perdidos no que fazer. Os matadores deles estão na direita aqui. Então eu vou mandar a galera atacar aqui. As mulheres estão no meio. Aqui. 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 E aqui. Archeon. Se você conseguir vir brigar com o Torgard pode ir. Já estamos aí no alcance dos balesteiros dele. Então vamos tomar cuidado. Tem que me levar da catapulta dele o mais rápido possível. Vamos mandar os cachorros pegar esses balesteiros que estão aqui sozinhos. Aqui. Aqui. E vamos focar ali na catapulta deles. Vamos pegar esses matadores aqui então. Aqui. A ver. Aqui. Os cachorros tirados. Aqui por trás dos balesteiros estão distraídos. Nem vão saber o que está acontecendo. Aqui. Aqui está uma bela cidade de Annan lá no fundo. Aqui. 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 muito sucesso nisso. Os matadores deles aqui também vieram se suicidar, onde a gente tá. Em seguida a gente vai pegar esses Vuscarls ali. Os balesteiros deles estão perdendo aqui, daqui a pouco eles vão correr. Vamos dar uma investida com esses salteadores aqui para eles pararem de tirar catapulta, mesmo a gente não derrotando eles de uma vez, é só para tirar bastante vida. Agora a gente recua. Vou colocar um Maiar aqui onde você vai mandar essa bola de fogo, manda aqui onde eles estão aglomerados. Tem os salteadores aqui querendo correr porque a maior parte da Infantaria está brigando nas laterais. Talvez a gente perca no meio e a gente tá ganhando as laterais da batalha. Eles largaram a catapulta para tentar pegar aqui meus salteadores, então a estratégia funcionou. Os matadores já estão quase mortos. Arca eu vou dar um buff nessa galera aqui. Cadê o general deles? Tá lá atrás. Tenta pegar aqueles balesteiros ali, crias do caos. Vocês são rápidos, então eu imagino que vocês conseguem. Deixa só um grupo perseguindo aí eles. Vocês continuam se movimentando aí, porque tem muito arqueiro dentro de vocês. É, as crias do caos saíram de controle, então aí não tem o que fazer. Meus excluídos podem vir brigar com os Huskers aqui, para tirar a mais forte deles. Um bolo de fogo ali na aglomeração deles, se possível, Archeon. Vai, aí. E aí, mais pra cá, vocês podem vir aqui ajudar os Huskers. Archeon dá um buff aí nos Huskers, vamos colocar uma small mocha para dar uma olhada como é que tá a batalha. Que é meio difícil olhar essas batalhas aqui, é bem equilibrada. Aqui no lado esquerdo a gente tá praticamente dominando, tem bastante unidade vindo aqui agora pela direita. Então meus cães de guerra saem daí. Senão vocês vão correr. Como é que tá a batalha dos Huskers com outros escolhidos aqui. Os dois usam machados grandes, e tem um dano absurdo. Os dois usam machados grandes, e tem um dano absurdo, 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 e tem um dano absurdo. Se você vem pra cá. Se você vem pra cá. Esses aí já vão correr, então nem precisa fazer nada. Só precisar derrubar o Thorgard, mas tá meio difícil chegar lá com Archeon. Tentar perseguir esses músculos ai para eles não voltarem Vou jogar um boom com essa galera aqui Salteadores Vocês salteadores vêm para cá, vamos ali ajudar aqueles cais de guerra Esses Huskers não voltam mais, vocês vêm aqui ajudar também É provável que a gente se machucou bastante nessa batalha, mas estamos enfrentando aqui na desvantagem Praticamente o dobro do exército deles em cima dos nossos Os anões voltaram aqui, só uma investida e eles já vão desistir de novo Para bloquear o nosso cais de guerra aqui, sai daqui Passa direto, vem para cá Arcaeus tem que vir aqui brigar com essa galera, que se não ferrou Dar um buff aqui Bola de fogo aqui Você acha que eu não sou forte na arcane? Beleza, correram ai Esses Ward Bearers aqui estão um pouquinho chatos de matar Dar uma flanqueada neles aqui para resolver a situação Praticamente toda a infanteria deles que era mais preocupante já está morta. Já está o Thorgard e o ferreiro único lutando aqui para valer mesmo no meio da batalha. O resto já está quase correndo. Thorgbearers estão cercados. E essas unidades eles não vão conseguir recrutar de novo tão rápido. Então a gente está devotando o exército mais forte que eles poderiam ter no momento. Correram aqui. Vitória para a gente. Estamos lutando numa cidade então não precisamos perseguir ninguém. Vitória acirrada. Beleza, vamos devastar para o Khorne. Ele é mais força da arma. Bárbara de Norsk. Originária de uma terra cruel ao norte. Repleto de trocas de gelo, crias do caos e guerreiros áustinos. Baixas capturadas pós batalha mais 12%. Estandarte da disciplina. Aqueles que vão a guerra com estandarte da disciplina não fazem seu olhar severo da imagem estampada na bandeira. Cientes de que deverão lutar sem jamais debandar. Agora o plano é vir para a Krakashaviswak aqui. Para depois pegar a Krakashaviswak e ver se eu consigo transformá-las em vassalas. Senão ter vassalas de anões ia ser bem interessante nisso. Vamos colocar aqui presença dominante. Esse aqui é melhor só o bônus de vestido tá corpo a corpo. Então vamos botar a bola de fogo. Põe a invocação. Vocês se possível vem aqui fazer o cerco em Krakashaviswak. E faço tudo. O problema mesmo é só repor o exército né. Agora que a gente não tá mais na terra dos nossos vassalos ali. Não dá tempo de eu voltar ali para o exército e continuar atacando. Porque eu só vou dar tempo deles montar um exército. E realmente não quero que eles façam isso. Mas se eu conseguir transformar os anões em vassalas de início. Como eu queria ter feito na minha campanha do Trog. Talvez eu consiga derrotar as outras tribos norte. Que é bem fácil né. Já que os anões do norte são bem fortes. E como eu disse na campanha do Trog. Eu quero que eles sejam meus anões do caos. Mesmo eles não existindo né. Ainda nesse jogo. Então vamos ver se eu consigo. O Ninos contra nós. Clamofoso. Então tá bom né. Ok. Tecnologia pesquisada. Crâneos para o trono de crâneos. Corne deseja crâneos. E assim presentei os seus seguidores com a iniciativa de encontrar cada um deles. Então aliado móveis para o povoado. O que eu pedi? Eu pedi para eles virem para... Cracarrava Svac né. Tá certo. Então eu vou subir aqui para Kakadak. Que eles não vão estar esperando né. E como eu provavelmente vou ter que construir arma de cerco. É o tempo deles pegarem a cidade lá para mim. O que eu preciso aqui para melhorar isso aqui. Mais um de crescimento. No próximo turno eu pego. Eu posso pegar mais salteadores de dano cortante. Que é bem mais interessante do que eu tenho agora. Para pesquisa vamos colocar agora esse aqui. Que aumenta a renda de devastação dos povoados. E vamos passar o turno de novo. A campanha do caos é basicamente isso gente. Você vai fazer um movimento. Vai acampar. E vai encerrar o turno. É basicamente isso o início da campanha do caos. Então se vocês acharem que está chato de início. Eu vou pedir um pouquinho da paciência de vocês. Porque não tem outro jeito de jogar as guerras do caos. Além disso. Ou qualquer outra facção de horda. É sempre assim. Se desse para manter cidades. O que seria bem mais legal. Seria totalmente diferente né. Mas felizmente não dá. O que dá para ser feito. É construir uma. Um negócio que deixa você. Meio que fazer um forte do caos. Onde você. Impossibilita o seu exército de andar. Mas ele se torna. Um lugar que tem bastante renda de construção. E eu não sei se tem. Mapa custom dele. Para você lutar. Tem essa opção. Tipo. Faz um exército. Você constrói esse negócio. Ele não pode mais se mexer. Mas ele fica lá gerando dinheiro. E possivelmente é uma posição defensiva. Sei lá. Para você construir. Outros exércitos. E assim vai. Talvez eu faça mais para frente. Quando eu tiver condições. Mas no momento. Realmente não tem como. Realmente espero que os meus. Vassalos. Vão ali pegar a cidade que eu pedi. Porque senão vai ser bem chato. E se os Skavens que entraram na guerra. Não vieram atrapalhar. Eles pegaram a cidade de Sijotrack. Quem. Parabéns que eu tinha pedido. Mas tudo bem. Gororoba. Arqueão Escolhida Eterna. O intendente superior. Anda testando novas combinações de rações. Para aumentar o fôlego das suas forças armadas. O último experimento. Trata-se de uma gororoba. Que ataca o intestino. E contém carne de cavalo. Peixe em conserva. E fieira de aranha da floresta. Servida entre filetes torrados. De pão adocicado. Os soldados não fazem dedos que estão comendo. Mas adoraram. A reposição do exército aumentou. Mas o alcance de movimento diminuiu. Graças as frequentes ides ao banheiro. Faz sentido. Então vamos fazer o cerco aqui a Krakad Gaki. Não quero dar tempo deles recrutar nada. A desvantagem está extremamente para a gente. Mas isso aí é só... Só está errado só. Vamos colocar mais liderança para os salteadores. Quero construir uma torre. Um arite. Acho que a gente repõe aqui enquanto a gente faz cerco também né. Vai dar para repom um pouquinho. Tem um exército do Haka de Esling aqui. Que eu acho que vai devastar a Krakad Haviswak. Se ele devastar também vai estar me ajudando. Eu adoraria que tivesse um mod que tivesse aquela mesma mecânica que Norska tem de... Você derrotar o senhor da facção e ela ser obrigada a ser seu vassalo depois. Ou... No caso do de Norska você confedera né. Mas o dos guerreiros do caos teria que ser confederação. Ou... Teria que ser transformado em vassalo. Mas infelizmente esse mod não existe. Até certo momento né. Mas seria bem legal jogar com ele. Que facilita bastante. Você ter que fazer todo esse caminho de Norska. Enquanto todas as outras facções ficam fortes né. A Krakad Haka decidiu vir brigar com a gente em campo aberto. Foi uma péssima ideia eles fazerem isso. Mas vamos lutar né. Vamos salvar aqui. E bora lá. Ok. Começamos com 24 ventos de magia. Eu não sei se os reforços deles vão vir por trás. Como eu imagino que foi o exército deles que atacou e não a guarnição. Eu imagino que a maior parte do exército deles vai nascer nessa linha aqui. Então eu vou esperar eles aqui. Como um bom anfiteguião que sou. Já que eles querem brigar comigo. Que venham. Eles perderam o senhor lendário deles e não aprenderam a lição. Então agora a gente vai ter que vir aqui e bater um pouquinho mais forte. Pra ver se eles aprendem né. Eu realmente espero que eles tenham atacado com a... Com o senhor deles e não com a guarnição né. Porque senão a guarnição vai estar do outro lado aqui. Mas a gente já vai descobrir. Vamos ver. É. Ele tá com o senhor deles. Então vamos... Só fechar aqui a galera. Já pode ir todo um pra cima aí. Não quero dar nem espaço pra eles reagirem. Criãs do caudal já podem se jogar lá no meio. Crianhas de guerra já podem vir pra cá. Boa que a gente também não dá espaço pra... A catapulta deles fazer nada. Então a gente já pode... Sai atacando todo mundo. A Archeon vai brigar aí com esses gron bacaras aí. E vocês vão acercando aqui atrás. Tem um monte de unidade de projétil ali. E eu vou jogar um buffer aqui no nosso Aterradores do Caos. A gente nem precisa destruir o exército inteiro deles porque... Eu quero lá que aquela facção de... De Norska devaste a outra cidade pra transformar eles em vassalos com essa última que eu tô fazendo cerca. Então não é ideal que a gente destrua a facção agora. Então meus escolhidos podem vir aqui brigar com esses Huskers aqui. Na real, atropela todo mundo aí e vai pegar aqueles Spike Gunners ali na frente. Olha o tamanho dos escolhidos perto das outras pessoas. Com o tempo eu vou contar pra vocês como é que é essa bagaça dos escolhidos. Como é que funciona. Mas por enquanto eu vou focar na história da facção mesmo. Vamos jogar uma bola de fogo ali, Archion. Só pra causar medo mesmo. Se eles desejam enfrentar o escolhido eterno em campo de batalha. A ideia é meio burra né. E a pata puta deles ainda tá conseguindo atirar pedra na gente. Então eu vou ser obrigado a me jogar ali. Agora é o nosso tempo. Vocês aqui correram. Vocês aqui correram. Estão empurrando aí gente. A gente tem que ir lá pegar o senhor deles que tá do outro lado. Pelo menos a catapulta deles aqui não vai fazer mais nada agora. Se eu for um pouco, eu gostaria de comer. Essa galera aqui já desistiu. Então vamos perseguir os que sobraram. Arcyon. Pode ir lá brigar com Largis Honesto. o senhor das runas, pode mandar seus escolhidos lá também, cachorrada, quero ficar vocês perseguindo aqui, solteador um aqui, o outro aqui, e vamos acelerar, vou jogar uma bola de fogo na cara desse anão aqui para ele ver que eu não estou com brincadeira, na verdade eu não consegui jogar, acho que não estava com alcance, daqui a pouco ele vai correr também, já vou deixar até os cachorros perto aqui, é para a gente perseguir ele, como eu disse não foi uma ideia muito esperta desse, queria atacar a gente em campo aberto, mas se eles quiserem fazer isso, o que eu posso fazer, vamos terminar de matar esse carinha aqui, para a gente poder ter que lutar com menos gente na hora de fazer o cerco na cidade, quantos sobraram aqui, ainda tem vinte e oito, então vem todo mundo aqui para acelerar essa galera aqui, como tem vinte e oito anões aqui ainda, eu não sei, porque eles estão cercados de todos os lados, talvez seja melhor eu afastar aqui essas fantarias então, vamos deixar só as unidades de longe trabalhar, acho que elas vão perseguir melhor, ou não também, sai daí, crianças do caos, fica aqui, vocês também saem, crianças do caos, agora eles começaram a perder unidade, pelo visto, ou não, sei lá o que está acontecendo aqui, vamos dar mais um espaço assim para os cachorro, vocês aqui também, agora vai todo mundo para cima de novo, dezessete, agora foi, sei lá o que tinha acontecido, oito, sete, quatro, tá, sumiram, vitória acirrada, beleza, vamos sacrificar no propensão, só vou ganhar 140, então é melhor matar os prisioneiros, agora eu torcer para outra facção lá de Norska destruir outra cidade para mim, essa câmera não vai parar de afastar não gente, calma, desacelerar aqui só para ver o que eles vão fazer, e tacou, devastou, muito bom Ok, bandeira da chama eterna, essa bandeira arde com fogo insaciável, ganhando seus portadores com armas flamejantes, banhando seus portadores com armas flamejantes e olhos fulgurantes, Ark 1, vou colocar para você agora a cabeça flamejante, vou colocar dois pontos nela, chama ardente, que é bem interessante para causar dano, e agora eu vou tentar liberar logo esse item de renomado eu acho, essa aqui é redução de perda de vigor pequena, interessante, o que eu ganho aqui? resistência física, corrupção do caos, interessante também, vamos colocar esse aqui que melhora os salteadores e os guerreiros do caos, que a gente tem bastante guerreiros do caos no momento, então pode ajudar bastante a gente aí, então vamos atacar aqui, eu já até consigo atacar, então vou fazer isso, tenho uma torre, a bandeira da chama eterna vai para os guerreiros do caos aqui, eu ainda vou ter que lutar porque senão vou perder muita gente, então vamos rapidinho aqui, salvar e bora lá! começamos com 28 ventos de magia, está ótimo, não precisa de mais que isso, acho que eu vou atacar, eles não tem catapulta né, então pode ser daqui mesmo, porque se eles tivessem catapulta eu acho que eles iam colocar aqui em cima para tirar em mim aqui debaixo, então está bem tranquilo até, vamos colocar vocês aqui, salteadores vocês já se machucaram bastante né, então acho que eu vou poupar vocês dessa batalha, guias do caos, oh caramba, porque as vezes minha tecla não seleciona quem eu quero, tá aqui uma espera aqui, as minhas unidades de projétiles também esperam aqui atrás, vocês vão fazer nada, atrias do caos aqui, vocês aqui também, vamos começar então, vocês põem uma torre aqui, uma torre aqui, Arkion eu quero você indo andando lá para colocar a escada, eu quero que você cheguei antes das torres para ficar tomando tiro, os bravos anões que tentam defender sua última cidadela com o que tem, um dia também, eu já apertei a verdade para mim ainda, acho que foi no discord, se eu pretendo fazer vídeo de todas as facções, com todos os senhores, a resposta para isso é sim, eu vou fazer com todas as facções, com todos os senhores, só que para fazer uma facção repetida, por exemplo, eu já fiz do Império, aí vamos supor que vocês queiram ver a facção do Império com Baltazar Gelt, eu só vou fazer o Baltazar Gelt quando eu terminar o ciclo de todas as facções, então quando eu fizer uma campanha de cada facção, aí eu vou voltar, vou perguntar para vocês qual facção vocês querem ver, tirando já os senhores que eu já fiz, e vocês vão responder para mim nos comentários depois, então por exemplo, Krakadgar, que é uma facção dos anões, tem senhor lendário, tem, então já dá para fazer uma campanha legal com eles, deixa eu acelerar ali, porque senão as torres não vão chegar amanhã ali, nesse lugar, espera aí Archeon, as guerras do caos também podem se aproximar aqui, vocês também, agora que as torres chegaram a gente pode ir lá brigar, vamos dar ali, para vocês, prestem atenção e parem de atirar, já chegaram os escolhidos e os guerreiros do caos aí para descer as espadas na cara de vocês, não tem nem chance, tem até pena, para vocês, acho que é melhor vocês irem para o outro lado, na verdade vem um de vocês aqui, e um de vocês aqui, e o outro que pode subir na torre normal aqui, e aí eu quero cercar essas arqueiras, para eles não ficar atirando em mim, é o mais sensato a se fazer, quando você está lutando no muro assim, eu já vim pegar esses spike gunners aqui, não dá chance deles atirar na gente, Archeon já chegou aqui do lado dos seus escolhidos, pegar uma bola de fogo ali Archeon, na verdade vamos tacar um pouquinho de fogo aqui nesses anões, para ver se esquenta esse frio que eles sentem né, Então, um calorzinho para vocês aí gente, Minha caveira foi para o limbo, o que aconteceu? Olha isso, onde ela foi? Beleza, a gente pode ir empurrando ali, porque esses aí já era, Vamos jogar um buff aqui nesses guerreiros do caos, que estão lutando aqui na linha de frente, temos uns russcarls aqui na frente, vamos jogar uma bola de fogo neles, sem moleza, eu adoro a voz do Archeon, e a bola de fogo falhou de novo, tá difícil hein? E ele bugou a animação ali, Eita, que essa foi brilhante hein? O que que isso aqui faz? 44% de resistência a magia, interessante, Então, os guerreiros do caos já estão subindo aqui para pegar esses balesteiros, mas a batalha está quase ganhando já para a gente, Vou buffar o ar, que o Ripper está lutando ali de frente, A gente está bem machucado já, né? Então, para vocês aqui, vou jogar mais uma caveira floregente, Ela vai bater um muro e voltar, e eu só não tomar mais dano ainda, E lá vai ela para o Limbo de novo e... Eita, vai derrubar a Pedregris? E aí, o que eu vou pegar? Ela está totalmente banhada no cegre, Dali para ver o que está acontecendo Os Arqueiros aqui também tem outra chance... O Val d'Ora também é a armadura das Guerras do Caos, nessa skin que eu baixei, parece bem legal o modelo da armadura deles. E aí gente, vamos correr, chega, vocês não tem como ganhar isso aqui não. Mais um buff em você aí Archeon, começa a expulsar essa galera logo aí. Ok, estão ameaçando correr aqui, a liderança deles abaixou drasticamente. Se você chegou no canal por essa campanha, a liderança representa aquela barrinha cinza embaixo da vida das unidades. Então vitória incontestável. Beleza, vamos subjulgar. Tá, você se tornar o suzerano dessa facção, subjulgando-os. Então é isso que eu quero, jogo. Não me venha com a olhada militar. Vou até confirmar agora, calma aí. Lâminas dos Grimistas. Esse par é feitiçado de lâminas, uma comprida e outra curta. Confere ao portador um leque estupendo de manobras para ludibriar e se defender do adversário. Muito bom. Vamos confirmar aqui de forma assim. Agora sim, o Krakad Gak é meu vassalo. É isso que eu queria. Eu vou agora começar a ir para cima aqui da período de inverno. Eu vou deixar eles aí recuperar o exército que eles nem tem. Eu venho aqui construir isso para diminuir a amortização dos salteadores. Aqui vamos colocar esse aqui, que melhora os escolhidos. Mesmo a gente só tendo um, é interessante a gente melhorar. No próximo turno eu já recruto umas unidades melhores de salteadores. A gente não precisa se preocupar tanto. Então, em lag montanfaz, você já vai vir aqui brigar com esses caras aqui. Agora eu tenho meu grupo de anões do norte para me ajudar. Assim espero, né? Eu não quero que eles quebrem a vassalagem. Porque não tem como quebrar também. Eu ainda estou com aquele mod que eu uso na campanha do Trog. Então não tem como eles quebram a vassalagem. Lá realmente eles foram libertados com aliados militares. Não era isso que eu queria. Vai ver, conflitou o mod que eu tinha lá de libertar todas as facções com o de vassalar todas as facções. Mas aqui e agora, pelo visto, funcionou do jeito que eu queria. Ainda bem. Podem não ser anões do caos, mas para mim eles são anões do caos de coração agora. Porra que eles vão me dar bastante dinheiro aí nessa vassalagem. Já que eles têm joias na cidade ali. Acho que eles ainda não construíram o negócio que dá joias, mas logo menos eles devem ter. A facção do Trog deve estar bem fraca também no número de cidades. Mas, deixa eu até confirmar aqui. Eu acho que eu não estou em guerra com eles. É, eles só tem um povoado. Então se eu libertar, quer dizer, se eu ir lá atacar o Trog agora, conseguir transformar eles em vassalo, eu já consigo o Trog de vassalo bem cedo. Mas eu vou demorar bastante para chegar lá então é mais fácil ir para a pira aqui de primeiro. Vamos vir até aqui. Quantos eu posso recrutar? Dois, então vamos... Então você tem projetos perfurantes, é muito melhor do que os que eu tenho agora. Mas deixa eu pegar mais infantaria primeiro. Eles estão tentando voltar aqui para o exército deles. A guardação deles não está tão grande, então é bem provável que não dê tempo. Considerando que a maior parte deles deve ser infantaria, né? Eu poderia pegar mais cavalaria de início e depois eu já trocar, porque a cavalaria vai ser um pouco mais chata deles matar. Ahn, e agora? O que fazer? A cavalaria é um pouco mais cara para manter também, né? Acho que projetos 34... Eu vou pegar mais cavalaria, vai. Depois eu troco essas duas pela infantaria que eu quero ali. Porque a cavalaria vai ser bem mais chata para eles matar. Vamos lá, vamos atacando aí tudo que tiver na nossa frente. Os anões agora vão conseguir segurar a nossa retaguarda ali. Eles vão ser bem difíceis de ser derrotados. Então a gente pode se preocupar menos. O Clamofoso dos Skavens pode tentar vir para cima da gente ali, mas... Duvido que eles vão passar por Karakadak. Então na Impíra do Inverno eles vão ter mais desvantagem ainda, já que eles vão estar cansados Igual os anões quando vieram enfrentar a gente E eles ainda são bem mais fracos Os guerreiros de Norsk, comparado com os anões de Krakadegak Acho que o Clamofoso usa o caminho subterrâneo ali É só confirmar Eles já recomem subterrâneo aqui em Krakadegak Eu vou mandar a galera atacar ele aqui Cadê? O Barça Onling, eu não sei o que vocês foram fazer ali Vocês não tem nem exército pra brigar com eles Mas aparentemente eles conseguiram ganhar ainda, não sei como Então vamos sair aqui da Campar Vamos acampar e vamos atacar o Hakka Então o Hakka ele não tem quase nada de exército Não sei nem se vale a pena lutar Deixa eu ver se o mapa é custom pra ver se vale a pena ou não Senão nem tem interesse A batalha acabou aberta Realmente não me interessa Nossa, eu devia realmente ter lutado Olha o tanto de HP que a gente quer perder, sem motivo nenhum Enfim, fica a lição aí Vou ter que lutar praticamente tudo Vamos pegar... Aqui o Nurgle Não, vamos pegar o... Não, vamos pegar o Nurgle mesmo O crescimento é bom Rito Desbloqueado Marés do Caos As tribos norsca vivem para lutar e eles lutam para viver Eles estarão sempre aliados às forças do caos e suas forças de luta Deixa eu ver o que esse rito faz Violador Esse indivíduo não poupa a vida de ninguém Até usurpar tudo Apenas a morte pode detê-lo Devastou vários povoados Ok, qual que é esse rito? Marés do Caos aumenta a reposição de baixas Aumenta o nível de hora recrutada dos feiticeiros O único rito que eu acho realmente bom aqui de usar É esse aqui Que vai fazer nascer um exército De servos do caos Para te ajudar a lutar É como se fosse aqueles exércitos dos orcs Ou dos homisfera Só que nesse caso é para os guerreiros do caos Reserva de poder de vez e magia mais 15 Interessante Vamos colocar aqui Põe um ponto aqui agora para melhorar os escolhidos Agora a gente vai vir aqui para o conclave Deixa eu ver se eu consigo transformar eles em vassalo Tornar-se vassalo É isso que eu queria Você é um fã ou um covarde Ou seja, eu deveria ver você morto Então vai ser meu vassalo Então vai ser meu vassalo Ficar tratado de pai Aparentemente funciona então Eu derrotar o líder e pedir vassalagem em seguida Eu acho que eu deveria ter tratado isso primeiro Tá, então você é meu vassalo agora Beleza Agora, Varg Eu acho que você com certeza vai ser o próximo Eu vou ter que derrotar seu senhor E eles tem que se proteger aí Porque senão Varg vai destruir eles Então vamos passar o turno aqui Mais uma vez Não, Gracie Nunca rompe A guarnição de Krakadagak já está se recuperando Já está com mais de 10 ali né Pelo que eu estou vendo aqui tem um Umzinho Como não existe uma unidade aí na guarnição Então com certeza deve ser mais de 10 Ou 10 Só quero ver se Krakadagak vai fazer alguma coisa Pra chegar nisso aqui eu desacelero E depois acelero de novo Já estamos com 3 vassalos aí Então já está bem interessante pra gente Pra um início de campanha A gente vai basicamente manter o exército Com o dinheiro que a gente vai receber de vassalo depois Que vocês lembram da minha campanha do Krakadag Se vocês assistiram quanto de dinheiro que eu perdi Quando eu juntei as forças do caos E perdi todos os vassalos que eu tinha Minha renda baixa muito Então Quanto mais vassalos maior a sua renda E como eu já sou guerreiro do caos aqui Eu acho bem difícil eu perder meus vassalos sem motivo algum Então E aí E aí E aí O olho se abre Os deuses do caos notaram o campeão Mas dificilmente estão de acordo O Korn exige carnificina Enquanto o Tzente cobra uma abordagem mais sutil Pelo deus sangrento Ataco corpo a corpo mais 5 para todas as unidades Tzente Manutenção menos 5% para todas as unidades Eu acho que eu vou ficar com o caminho transformador hein A redução de manutenção é sempre interessante pra mim Ahn Vamos vir até aqui que é dentro aliado Assim a gente pode recuperar nosso exército Vamos acampar aqui Ahn Vou pegar dois desse agora Não posso construir nada né Depois vai ser interessante trocar meus cachorros por esse aqui Que tem lethal poison É muito mais interessante Eu preciso acho que devastar mais um povoado para liberar esse aqui Pesquisa disponível Vamos colocar essa aqui agora Que reduz a manutenção dos salteadores A nossa ainda está quase positiva Possivelmente agora eu vou descer aqui pelo conclave E vou pegar a torre de crack do Trog Porque ter o Trog de vassalo no início da campanha já seria bem interessante também Afinal ele é um senhor lendário de Norsk né Então ele vai me ajudar bastante E ao contrário do Arkham da minha campanha do Trog Eu vou respeitar se ele tiver algum vassalo Porque o Arkham na minha campanha cancelou todos os meus status de vassalagem Eu fiquei muito puto Lembrando que se você quer ajudar o canal aí De alguma forma Temos o link aí do Padrim na descrição Você pode me ajudar a ter quantidades de um real mensal Lembrando que é interessante se você for maior de 18 Para você usar o seu próprio dinheiro se você tiver Ou com o consentimento dos seus pais É bem simples de usar Tem o site lá que explica tudo Como é que você deve fazer E esse dinheiro do Padrim eu uso para comprar equipamento DLC, jogo para o canal E assim vai Então seria muito bom se vocês pudessem me ajudar com isso Já que vai demorar um pouco até eu conseguir alguma coisa do Youtube Já que eu tenho que chegar em mil inscritos Você também pode me ajudar compartilhando qualquer vídeo meu Que você acha que é o melhor Sei lá, para 5 pessoas, 5 amigos seus, 5 familiares Então me ajude a espalhar esse vídeo para muita gente Para ver se eu consigo bater essa marca de mil inscritos ainda esse ano Seria bem interessante Mesmo já estando na metade dele Ok Vamos continuar Opa, quem chegou aqui? Você não é o senhor Essa galera aí Mas eu vou chegar aqui perto Para proteger a cidade deles Você acha que você vai bater no meu vassalo? Jamais Eu já estou aqui do lado da cidade Cadê o Surtayek? Aquele viciado em carruagem Então vocês aí não briguem pela cidade, tá? Deixem esse Jotegaken com os Bairros Rolings Eu realmente espero que Krakadagaken não consiga quebrar o status de vassalagem Quando declara guerra ali no Trog Que seria bem chato Eu queria muito ter esses anões de vassalo para mim Vamos ver aula na faculdade e como eu também não tenho trabalho no momento é só tenho no momento youtube que me gera uma renda dos padrinhos do canal do site do padre então fui curtir um pouco as férias fazer uma viagem mas eu voltei aí nessa sexta feira foi dia 6 e como eu não tinha muito vídeo pra postar eu postei só na quinta feira então ficou um tempo sem vídeo porque não tinha tempo pra gravar também não tinha como levar o set up pra lá né meio difícil até mas agora já estou de volta então espero que os vídeos voltem ao normal como vocês sabem eu demoro um pouco pra subir vídeo não só por atraso meu mesmo mas por causa da internet que se eu conseguir subir vídeo rápido eu subiria em uma hora após eu gravar já mas demora muito mais que isso graças à internet e o pilô de baixo deixa eu desacelerar aqui só pra ver se o Varg vai fazer alguma coisa o Varg não fez nada então Archeon vamos pegar você, vamos colocar você aqui o acampamento de Saros não tem ninguém, vamos vir aqui e saquear você monta um exército e vem até com o acampamento de Varg enquanto eu brigo com o resto vamos passar o turno mais uma vez esse episódio já deve estar um pouco maior do que o normal mas para compensar o tempo sem vídeo eu quero fazer um vídeo decente dos guerreiros do caos para começar bem a nossa campanha assim como começou do trog então eu vou ver se eu consigo fazer confederação com Varg antes se não der eu já se não aparecer a chance logo logo eu já encerro o vídeo sem problema não quero que ele fique tão grande também agora se tudo der certo lançarei um dia sim um dia não cada campanha então fique ligado aí se você quer assistir só uma campanha específica não fique chateado se no dia que você for procurar tiver na outra porque logo em seguida vai vir o vídeo da da campanha que você quer assistir no caso então só tem um pouco de paciência que eu tento manter aí as postagens certinho para vocês farei meu melhor seria muito bom surta é que viesse aqui agora brigar comigo para facilitar meu trabalho eu já podia descer aqui pegar a torre de crack sem precisar ir para a esquerda primeiro o senhor ta é que vem cá eu tenho um presente para você uma espada opa eu não sei quem chegou aqui mas magia caótica Archeon escolhido eterno ainda que os deuses pareçam contentes com a força de nossas armas eles detectaram uma fraqueza contra os adversários arcanos e nos enviaram um feiticeiro do caos certifique-se de que eles sirvam aos nossos propósitos e não ao contrário ok mentache surta é que meu querido não acredito que você veio aqui brigar comigo obrigado deuses do escuro por atenderem as minhas preces então vou fazer o seguinte vamos vir para cá e aí fiquei no meu exército lembrando que você pode botar um nome nos personagens do meu canal então você pode nomear qualquer unidade que eu tenho no meu exército dá para renomear qualquer uma por exemplo esses escolhidos aqui eu posso colocar aqui escolhidos do Archeon aí então você pode escolher uma história aqui por mentache um nome e eu mudarei o nome e vou ler a sua história e falar no vídeo né então sejam bem criativos que eu escolha a melhor história se você for padrinho do canal através das doações do site do Padre você tem preferência na fila para escolher o nome de algum personagem e as suas sugestões também serão ouvidas em primeira mão então surta é que eu nem vou precisar lutar com você porque você não tem exército espero que eu não perca todos os meus cães do caos de novo ok não perdi já estou feliz despertar tribo Sarl então vamos despertar essa tribo do Sarl aqui que seja ganhamos mais um vassalo aí de graça aí agora acho que eu posso vir aqui ainda em Varg tratado de paz tornar-se vassalo e pedir dinheiro beleza agora já ganhamos dois vassalos aí numa caja dada só agora já posso descer aqui e vir brigar com o Trog mas vamos primeiro colocar aqui o ponto do Archeon vamos colocar aqui para ajudar os escolhidos na real melhor colocar aqui embaixo peraí curso de regrutamento o índice de saques devastação isso aqui reduz a manutenção só dos salteadores aí é ruim não era isso que eu queria né enfim o crescimento da ordem é sempre bom então vamos botar crescimento vai bom gente eu vou encerrar esse vídeo por aqui então já que eu consegui fazer o que eu queria graças aos deuses do escuro que escutaram minhas preces de trazer o Surtayek para brigar comigo então se você gostou do vídeo deixa o seu like e não dá para dar mais um porque senão a cara do arca não desaparece então vai ter que ser assim mesmo então se você gostou do vídeo deixa o seu like aí embaixo compartilha o vídeo com os amigos se inscreva no canal e vamos ver se a gente consegue atingir essa meta aí de mil inscritos nesse ano então eu conto com a ajuda de cada um de vocês que segue o canal para divulgar e o canal para muitos lugares diferentes ia me ajudar bastante eu realmente espero que a gente consiga atingir essa meta porque eu adoro fazer esses vídeos eu adoro jogar Total War Warhammer é o meu jogo preferido desde muito tempo então eu não vou parar isso aqui tão cedo e enquanto eu tiver mods deixando o jogo vivo com certeza eu não vou parar ainda mais porque eu não fiz quase nenhuma campanha ainda no canal não deu nem 10 campanhas eu acho então vejo vocês na próxima parte da campanha do Archeon e tchau